Não adianta ter passaporte italiano e conhecer só a Laura Pausini. Nesses vídeos que eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre cultura italiana e dessa vez eu vou falar sobre o Festival de Sanremo. Assim, eu posso trazer um pouquinho da cultura italiana e disso que acontece, de tudo que a gente fala aqui na Itália, as músicas que a gente ouve aqui na Itália. Assim você pode se sentir mais pertinho da gente e pode estar em contato também com a cultura italiana. Vamos começar por Comacose. São dois cantores, é um grupo, e aí eles cantam juntos. Vocês podem procurar Comacose aqui no YouTube, ou então a gente vai disponibilizar também pra vocês uma playlist com essas músicas. Eles se apresentaram no Festival de Sanremo, mas eu particularmente. A música que eu gosto mais deles é a que se chama Mancar-se. É uma música lindíssima. Além disso, eu quero falar também do Fedes e da Francesca Michelini. São dois artistas que cantaram juntos e se apresentaram no Festival de Sanremo com a música Chama-me Pernome. Vocês também podem procurar essa música, assim vocês ficam ligados, sabem tudo que está acontecendo. Esse artista, ele não competiu no Festival de Sanremo. É um artista que o Dr. Francesco adora, que se chama Achille Lauro. Achille Lauro. Ele é um show à parte. Ele faz mesmo uma performance incrível. E ele não se apresentou no Festival de Sanremo, na minha opinião, porque ele é mesmo... Não tem como. Não tem como competir com ele. E eu vou falar pra vocês também do Manesquim. Eles foram os ganhadores do Festival de Sanremo, com uma música bem rock'n'roll. E todos esses artistas vocês procuram aqui, tá bem? Assim vocês vão ficar por dentro de tudo. Não existe só Laura Pausini. Então, vocês podem procurar outros artistas. A gente vai deixar vocês sempre em contato com o que acontece aqui na Itália. Assim vocês ficam por dentro de tudo, através do Estúdio Legale Boschetti. Um abraço pra vocês. Querem mais informações? Querem mais coisas da Itália pra vocês? Pede aqui embaixo nos comentários. A gente vai trazer todos os vídeos. Seja sobre entretenimento, seja sobre direito e cidadania italiana. Um abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.